Foi. Então, gente, deixa eu... foi. Eu vou começar mostrando pra vocês... e eu voltei errado... pronto, não vou mexer em mais nada. Gente, eu vou começar o tour falando um pouco do Teatro João Caetano, que é esse teatro que tá aí na tela, que é completamente diferente do teatro atual, que vocês devem conhecer quem é do Rio de Janeiro, ou quem vai muito a teatro, ou quem frequenta o centro da cidade, deve conhecer o nosso Teatro João Caetano, porque fazendo pesquisa, estudando pra esse tour, eu descobri, assim, a gente tem mais que um João Caetano, até porque o ator João Caetano foi uma pessoa muito famosa. Então, a gente tinha esse teatro, que tá aqui na tela que vocês estão vendo, na época da construção dele, o nome dele era Real Teatro São João. Ele foi construído em 1813, logo cinco anos depois que a família real portuguesa chegou aqui no Brasil. Existia uma pequena casa de espetáculo já nessa região, mas, bom, família real, eles queriam um teatro pra eles, eles não queriam passar a frequentar um teatro qualquer. Então, é construído na região ali onde hoje a gente chama de Praça Tiradentes, mas antes era o Largo da Lampadosa, por causa da Igreja da Lampadosa que tem ali até hoje. Foi escolhido essa região porque já tinha alguns lugares, assim, de cultura naquela região. Então, esse lugar foi escolhido e foi inaugurado dia 12 de outubro de 1813, esse teatro, no aniversário do príncipe, Dom Pedro I. Eu não lembro agora qual era a idade dele, se eu não me engano, ele tinha uns 15 anos na época da inauguração desse teatro. E aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, que tem uma data em vermelho. Ele foi inaugurado em 1813 e o primeiro incêndio dele foi em 1824. Digo o primeiro incêndio porque esse teatro pegou fogo muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Eu nem lembro todas as datas porque, assim, foram mais de cinco. Por um teatro, né, que existe, que já mudou várias vezes, ele já pegou fogo muitas vezes. E aí, esse primeiro incêndio tem uma história engraçada. Bom, engraçada não é porque, né, é um incêndio, é um desastre. Mas o que acontece? Quem conhece ali a região, ali tem... A região ali dá pra assistir a dentes, né? Aí ali perto, ali por trás, não dá pra ver nessa foto porque ainda não existia, mas aqui, por trás, tá vendo essas janelas aqui? É onde hoje tá o Real Gabriete Português de Leitura. E do lado tem o IFIX, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Isso. Meu marido estudou lá, né, então não posso falar besteira. Então, só que onde hoje é o IFIX? Antes foi a Academia Militar, antes foi o Observatório Imperial, mas antes, antes mesmo, lá em 1700 e pouco, era pra aquele lugar ser a Catedral. Então, o prédio começou a ser construído, pra ser construída a Catedral, mas ele parou logo no início, assim, bem na fundação, não chegaram a subir nenhum andar do prédio da Catedral. E ficou abandonado lá, né? Como a gente tá acostumado no Rio de Janeiro, né? As pedras lá abandonadas, tudo lá abandonado. E, quando foram construir o teatro, como tava pertinho, eles pegaram as pedras da fundação dessa que seria a Catedral e usaram na construção desse teatro. Então, as pessoas, na época, começaram a falar que era uma maldição, que o teatro tinha sido destruído, tinha pegado fogo, porque tinham usado as pedras de uma construção religiosa sagrada por uma construção profana, que era o teatro. E, depois daí, ele pegou fogo diversas vezes. Eu vou mostrar pra vocês uma outra foto. Isso já em 1826, depois desse incêndio, ele foi reconstruído, né? Foi em 1824. 1826, ele é reconstruído e muda o nome pra Teatro São Pedro. Já em homenagem ao padroeiro, né? São Pedro de Alcântara. Tem até uma catedral lá em Petrópolis, né? Que é o padroeiro da família imperial. Inclusive, vocês sabiam que ele é o padroeiro do Brasil? O Brasil tem dois, você sabia? O Brasil tem dois padroeiros. Porque, na época do Império, o padroeiro do Brasil é o São Pedro de Alcântara. E, depois, a padroeira do Brasil virou a Nossa Senhora Aparecida. Tem até o feriado. Só que ninguém nunca revogou o posto do São Pedro de Alcântara. Então, na verdade, o Brasil tem dois padroeiros. A gente é muito abençoado. Só que não, né? Deixa eu ver aqui que tem... Tem gente aqui comentando. Solange está perguntando se tem como assistir na TV. Solange, se a sua TV for uma smart TV que tem como transferir o vídeo do celular para a TV, tem como. Mas aí, teria que saber se o celular tem essa possibilidade de fazer a transmissão. Tá? Aí, realmente, eu não consigo informar exatamente. Eu acho que tinha tido uma outra pergunta. Ah, perguntaram como que usa o QR Code. Renewed perguntou. Então, normalmente, os celulares hoje em dia, a câmera do celular, ela consegue ler o QR Code. Então, você abre a câmera, aponta, como se fosse tirar uma foto do QR Code e deixa um tempinho que quando ele focalizar, vai aparecer o link na tela para você. É facinho de usar. Se o celular estiver atualizadinho, o celular... Nem tão recente, tá? Não precisa ser tão novo, não. Mas, assim, de uns dois, três anos, ele provavelmente vai ler o QR Code. Se não, só ir no link que está aqui no chat, tá? Que o pessoal está postando direto. Bom, e aí, teve esse nome, né? São Pedro de Alcântara, teatro São Pedro de Alcântara, imperial teatro. São Pedro de Alcântara, porque, né, já tinha passado a independência, já era império. e, em 1851, o Dom Pedro II, para homenagear o pai, mudou o nome do teatro para teatro constitucional. Por quê? O Dom Pedro I, lá em 22, quando proclamou a independência, lá em São Paulo, lá na beira do Riacho, lá do Piranga, quando ele volta para o Rio de Janeiro, é nesse teatro que ele assina a carta da primeira constituição. então, se vocês, quando acabar a pandemia, tá? Por favor, não saia de casa agora. Quando acabar a pandemia, que vocês tiverem a oportunidade de ir lá na Praça Tiradentes, no meio da praça, tem uma estátua equestre do Pedro I, enorme, é considerado o primeiro monumento público do Brasil. Essa estátua, ele está segurando uma folha de papel. Essa folha é a primeira constituição. Inclusive, o Pedro II, que inaugurou essa imagem em homenagem ao pai e ele inaugurou, ele estava na varanda do teatro vendo a imagem ser inaugurada e aí, por isso, ele deu o nome do teatro. Entenderam? Tem tudo a ver. E aí, de novo, o numerozinho aqui em vermelho, embaixo, 1856, pegou fogo de novo. E aí, foi de novo reconstruído, blá, blá, e pegou fogo várias vezes até que em 1928, depois de tanto pega fogo, reconstrói, pega fogo, conserta aqui e ali, decidiram, em 1928, demolir completamente o teatro e ele muda a arquitetura. Antes, ele tinha uma arquitetura mais neoclássica, mais bonitinha, simétrica e tal, com aquela entrada. Vou voltar a foto para vocês verem. Não, esse é o atual. Aqui, a gente tem os arcos, lembra até um pouco a entrada do próprio fixo, hoje em dia, com esses arcos. A entrada do próprio teatro municipal, os portões do teatro municipal, embaixo, que vocês vão ver depois. Pergunta. Que pergunta de quem? Da Maria Clara. Por que ele não assinou a carta no passo? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta, Maria Clara. Está estudando direitinho, não sei. Não sei. Ele, provavelmente, porque essa carta, já existia o documento da independência, ele tinha usado o passo para dizer que ia ficar, o dia do fico, foi no passo, eu acho que essa carta foi mais formalidade, então era uma coisa mais festiva. Acredito eu? Você, Tiago, por que será que D. Pedro assinou no teatro e não no passo? Não sei, gente, se o historiador que está aqui do meu lado não sabe. Olha, eu posso pesquisar, mas eu realmente não sei, não. Faz pergunta mais fácil, Maria Clara. Vamos voltar aqui para a foto. Então, em 1928, eles demolem completamente o teatro anterior e em 1930 ele é inaugurado com o nome de Teatro João Caetano. João Caetano foi um ator brasileiro muito importante para a história do teatro, para a construção do teatro brasileiro. O legal dessa foto é que a gente consegue hoje em dia a cidade já tem muito prédio alto a gente consegue ver nessa foto coisas que hoje em dia a gente não veria mesmo dessa mesma altura. Por exemplo, aqui atrás será que consigo dar zoom? Não consigo dar zoom. Aqui atrás se vocês estão conseguindo ver o mouse eu estou apontando esse é o edifício à noite está lá na Praça Mauá. Nessa época na época dessa foto por volta da década de 30 ainda não tinha prédios muito altos o máximo que tinha ainda estava começando a ter os primeiros prédios mais altos ali na região da Avenida Rio Branco mas nos chegava 10 pavimentos e o edifício à noite já tem uns 20 se não me engano ele tem 21 pavimentos aqui nessa foto a gente consegue ver também a Igreja do Santíssimo Sacramento que são essas duas torres que estão logo aqui à esquerda essa igreja fica na esquina da Avenida Passos com a Buenos Aires aqui a gente consegue ver um pouco do Real Gabinete Português de Leitura aqui bem atrás do teatro essa parte aqui é aquela Clara Boia maravilhosa quem já visitou o Real Gabinete conhece a Clara Boia é linda e aqui atrás se conseguindo ver aqui bem do ladinho do lado direito do teatro tal que hoje é o IFIX mas aqui ele ainda não tinha o puxadinho lá de cima ele ainda está na configuração original de dois pavimentos hoje em dia se você for lá tem somente quatro andares mas esses quatro andares que tem o terceiro e o quarto é um puxadinho que já fizeram já na década de 60 então já está bem diferente hoje em dia e hoje o teatro que a gente tem essa coisa horrorosa gente eu acho esse teatro muito feio não sei vocês comenta aí eu acho ele horroroso é a caixa azul por dentro ele é direitinho normal as cadeiras balcão mas a gente tem hoje isso aí é de 1979 que é essa arquitetura atual e em 2010 fizeram uma reforminha da fachada mas já era bem parecido quando fizeram em 79 não tinha nada muito diferente dessa fachada atual não e esse que está aqui na frente esse é o João Caetano tá essa é uma alegoria que foi confeccionada na Imperial Academia de Belas Artes que a gente até mencionou no último tour da Cinelândia quando eu falei da Escola Nacional de Belas Artes e o Museu é tá essa essa escultura está na frente do teatro até hoje tá lá desde que mudou o nome essa escultura está lá deixa eu aproveitar para responder aqui algumas perguntas gostaria de colaborar mas estou sem cartão de crédito teria como fazer boleto tem sim Cristine é Renata ó comentário da Cristine Vilar do Viana a Renata vai entrar em contato com você tá bom Cristine ela vai mandar para você o boleto ou se você quiser fazer transferência também ela manda os dados para você tá e o CCC o Centro Carioca Centro Cultural Carioca é esse daqui da esquina né é tá aqui na esquina oi é verdade é o Thiago tá falando que é o puxadinho do PDT porque tem esse pedacinho preto aqui no canto não sei se vocês estão conseguindo ver é o prédio do PDT eu nunca fui no Centro Carioca Centro Cultural Carioca eu nunca fui lá mas eles tem tipo evento de dança né mas eu nunca fui nunca visitei mas pela arquitetura ele é ele é do início do século XX tá a Tanize ele provavelmente é de da primeira década 1905 1910 por aí igual a alguns prédios ali da rua da Carioca é ah legal gente eu nunca fui quando acabar a pandemia ah no João Caetano não João Caetano eu já fui ver algumas peças lá é lembra a gente foi ver Dona Flor e seus dois maridos quando eu quando eu era estagiária do da Secretaria de Cultura ah é verdade aquele do do Los Hermanos que foi da Orquestra Sinfônica Petrobras é verdade a Márcia Santana tá falando é feio sim é feio gente esse atual eu não gosto não mas já que eu estou falando de João Caetano como eu disse a gente tem dois teatros com o nome de João Caetano porque ele foi um ator muito importante a gente vai pular pro outro lado da poça terra do meu amigo André Bedrão que deu a ideia pra esse tour o Teatro Municipal de Niterói é ele existe no mesmo lugar desde de 1827 ele é mais novo que o nosso teatro João Caetano aqui do lado de cada poça mas se eu não me engano os dois são os teatros mais antigos do Rio de Janeiro ele começa em 1827 pertencendo a Sociedade Filodramática da Praia Grande e ele é considerado em 1833 como o primeiro de fato teatro brasileiro segundo historiadores esse teatro é por causa desse teatro que nasce o teatro brasileiro por causa do João Caetano os outros teatros que existiam no Rio de Janeiro o nosso João Caetano mas vou chamar ele de teatro São Pedro que era o nome da época ele era um teatro que a família real e a família imperial frequentavam então eles não eles não recebiam artistas brasileiros companhias de teatro brasileiro era muita companhia estrangeira que vinha principalmente da Itália e de Paris então o teatro que está em Niterói onde o João Caetano trabalhou que foi considerado de fato o primeiro teatro a receber companhias brasileiras o João Caetano trabalhou lá a vida inteira e em 1842 ele compra esse teatro que já tinha pertencido a outras companhias e muda o nome de Sociedade Filodramática da Praia Grande para Teatro Santa Tereza em 1863 o teatro o teatro o João não o teatro o João Caetano morre e o teatro fica abandonado porque a viúva não tinha dinheiro para financiar todo o custo de manter o teatro e ele foi trocando de dono e sendo reformado em 1878 foi comprado foi pego depois de ficar abandonado pela viúva em 1878 ele é reformado pelo novo comprador mas ele vive mudando vive mudando e 1900 ele vira pelo atual comprador ele ganha o nome Teatro Municipal João Caetano antes ainda era Santa Tereza e continua passando por diversas obras fecha e abre muda de dono alguém reforma até que em 1991 a Prefeitura de Niterói decide de fato fazer uma grande reforma nessa grande reforma foi muito difícil para a Prefeitura de Niterói estabelecer um norte porque bom quando a gente vai fazer um restauro uma reforma um restauro principalmente de um prédio tão histórico a gente precisa determinar o que é original o que não é para que ponto a gente volta um prédio que foi alterado tantas vezes o que a gente faz com ele tem um documento que mostra o primeiro de tudo ou a gente reforma do jeito que está isso aconteceu para vocês terem um exemplo no Passo Imperial o Passo Imperial antes era a Casa da Moeda aí a Família Real chegou aqui aí eles fizeram uma reforma para virar a Casa da Família depois com que a família foi exilada virou Correio teve muitas alterações quando foram fazer a reforma do Passo Imperial eles pararam e ok para onde a gente vai né a gente reforma como ele está agora só para deixar tudo em pé a gente volta para o original e foi decidido para o Passo Imperial que ele voltaria o máximo possível para quando a Família Real Portuguesa chegou na Praça XV e olhou para o prédio mas eles ainda mantiveram algumas coisas alteradas internamente principalmente a Sala dos Archeiros que hoje em dia se você fizer algum curso dentro do Passo provavelmente seu curso vai ser dentro dessa sala é uma sala super recente só que ela foi feita uma reforma maravilhosa tem uma clarabóia é incrível enfim valeu a pena manter essa sala a mesma coisa fizeram com o Teatro Municipal João Caetano em Niterói já que ele foi alterado tantas vezes então vamos deixar ele inteiro bonito mas mantendo essas alterações então em 1991 foi feito o último restauro é considerado um dos restauros mais profundos da história do patrimônio brasileiro e ele durou 3 anos ele começou em 1991 e foi até 1994 e foi inaugurado definitivamente em 1995 eu vou vou mostrar aqui pra vocês pronto não fui pra berrada claro que eu fui pra berrada eu tô ah eu apertei o botão errado não é isso que eu quero é ctrl tab isso pronto consegui então o Teatro de Niterói ele também tem uma visita interna ele também tem um 360 vou mostrar pra vocês um pouquinho mas ele só tem o 360 da sala de conserto tá não tem das outras salas como o nosso teatro municipal do Rio de Janeiro tem que eu vou mostrar pra vocês então aqui a gente tem a sala de conserto eu nunca sei pra que lado mexer porque é o contrário aqui se eu botar pra baixo ele vira de cabeça pra baixo então a gente consegue ver um pouquinho dos balcões né a gente tem a frisa os balcões os camarotes aqui a gente consegue se eu clicar aqui eu mudo aqui eu consigo ver a a boca de cena gente teatro tem um monte de nome difícil também eu acho isso por que? por que dar nome pra tudo gente? na arquitetura também tem nome pra cada coisinha no teatro também esse espaço que é esse vazio aqui onde fica o palco? esse vão o nome específico desse vão é boca de cena então aqui a gente consegue ver a boca de cena e a borda lá em cima é pró-cênico então a gente tem aqui a boca de cena com a cortina e acima do pró-cênico a gente tem a sigla teatro municipal João Caetano deixa eu voltar lá pro palco porque eu quero ir lá em cima do balcão pro balcão nove pra vocês pra vocês verem um pouquinho mais da sala deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat enquanto vocês admiram essa imagem isso agora gente eu quero mostrar pra vocês quem descobriu eu quando tava estudando pesquisando isso aqui eu não tinha reparado em uma bolinha específica quem descobriu isso foi o Thiago eu vou mostrar pra vocês mais uma coisa que também tem nome que é isso aqui esse painel aqui que eu baixei o nome dele é pano de boca é boca de cena pano de boca quem pintou não sei se vocês estão reconhecendo esses traços vou deixar eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor deixa eu centralizar não sei se vocês estão reconhecendo um pouco desses traços e se eles são familiares pra vocês mas quem pintou esse painel esse pano de boca foi o Guller Marx a gente conhece o Guller Marx pelo pelo paisagismo dele né mas a formação dele é em em desenho ele fez belas artes né então é bem legal a gente conhecer coisas diferentes né do Guller Marx a gente tá acostumado a ver o paisagismo o aterro mas a gente vê pouquíssimo painel dele pinturas né então é muito legal e aí tá o pano de boca do teatro municipal João Caetano e já que eu tô falando de Guller Marx também o nosso terceiro teatro antes da gente ir pro teatro municipal eu vou falar só de mais um antes da gente ir pro teatro municipal deixa eu sair aqui aqui ué gente deixa eu voltar pra cá aqui foi é a gente vai pro nosso próximo teatro que é o teatro Armando Gonzaga é eu quis mostrar esse teatro porque é um teatro que fica no subúrbio ele fica em Marechal Hermes é a gente dificilmente quem mora quem não mora no subúrbio vai até o subúrbio em busca de cultura é quem mora na zona sul quem mora no centro até na zona norte também né que assim é considerado subúrbio mas assim ali em Tijuca não vai mais longe na linha do trem a procura de cultura então eu quis trazer esse teatro pra mostrar aqui no subúrbio em Marechal Hermes pertinho da linha do trem tem um teatro que foi construído pelo Afonso Eduardo Ridi mesmo arquiteto que construiu o Pedregulho que é o conjunto habitacional que fica ali em Benfica e que construiu um museu de arte moderna que fica ali do ladinho do aeroporto Santos Dumont e como eu tava falando do Boulé Marx o paisagismo desse teatro é do Boulé Marx infelizmente se vocês repararem nessa foto não tem mais paisagismo não tem mais nada é infelizmente não foi bem cuidado mas o prédio ainda tá lá é é importante a gente conhecer esses lugares e saber que existe arquitetura de boa qualidade e pessoas que se preocupam em levar uma arquitetura e uma cultura de boa qualidade pro subúrbio onde as pessoas normalmente não iriam buscar esse tipo de coisa é o Reed ele foi arquiteto da prefeitura ele era funcionário da prefeitura e esse esse teatro é de 1950 ele foi construído entre 1950 e 1954 mesmo período do Pedregulho então era o período que ele era funcionário da prefeitura e ele tentava levar arquitetura de boa qualidade pra todos os cantos do Rio de Janeiro por isso a gente tem um teatro de tão boa qualidade em Marechal Hermes a gente tem um tour que quem faz é a Raquel que eu já mencionei a Raquel nossa diva do marketing a Raquel faz o tour de Marechal começa ali na linha do trem passa na batata na famosa batata de Marechal conta sobre a história do bairro e ela passa na frente desse teatro então pra quem não mora pra quem não sei chegar em Marechal não tem problema assim que acabar a pandemia vamos todos junto com a Raquel pra Marechal conhecer esse teatro aqui tem outras fotos dele pra vocês verem esse movimento de arquitetura totalmente moderna sabe modernista total linhas retas essa mistura com essa curva quem já foi quem conhece Pedregulho sabe que o Ridi gosta de usar curvas de uma maneira super interessante aqui é legal da gente conseguir ver isso tem essa marquise tem mais uma foto se não me engano aqui da lateral aqui vocês conseguem ver esse jogo que ele faz são dois trapézios um se conecta com o outro então a gente tem a marquise com essa entrada essa parte azul é logo que seria o foyer e a sala de espetáculos e essa parte maior é onde fica o palco que aí tem todo o urdimento outra palavra difícil urdimento é o nome daqueles penduricalho que fica em cima do palco é onde desce o cenário as luzes vocês vão conseguir ver melhor quando a gente entrar no teatro municipal e aí é por isso que essa parte do fundo ela é mais alta porque é funcional pro teatro precisa ser assim vocês também vão conseguir reparar isso no teatro municipal isso também fica bem claro vamos Solange vamos pra Marechal Hermes é bom já falei dos três teatros que eu queria comentar com vocês tem alguém me mandando muitas mensagens aqui ai meu pai não sei se meu pai tá assistindo pai se eu estiver assistindo estou com saudade mas eu acho que a mensagem é justamente pra avisar que ele não vai poder porque eu acho que ele tá dando aula nessa hora é a Raquel tá falando que ele é tombado pelo INEPAC se eu não me engano o tombamento é da década de 80 1986 se eu não me engano bom e eu de novo estou apertando o botão errado ah chegamos chegamos onde eu queria deixa eu ver enquanto vocês babam ai eu adoro esse ângulo gente quando eu encontrei esse drone eu fiquei tão feliz enquanto vocês babam na parte externa deixa eu conferir aqui o chat se tem alguma pergunta Luiz Felipe falando que já foi imuno no Armando Gonzaga cara eu fui uma vez na época da escola primário eu tinha uma colega de turma que ela era bailarina deve ser ainda a mãe dela era dona de uma academia de balé e ela se apresentou nesse teatro uma vez e eu lembro que eu fui pra prestigiar foi a única vez que eu fui nesse teatro realmente eu não não conheço muito é a Raquel já respondeu pra Maria que é ele é tombado eu também acabei respondendo e bom é a Tanise tá falando que ele é abandonado tá abandonado por fora é infelizmente é uma coisa que a gente tem no subúrbio né é é aquela coisa também é um reflexo nosso a gente só olha pro centro a gente olha pra zona sul ou a gente olha pra zona norte que é perto do centro a gente acaba esquecendo esses outros bairros que ficam mais afastados então é um dos motivos de eu ter escolhido esse teatro pra mostrar pra vocês que a gente esquece que tem boa arquitetura e cultura de boa qualidade no subúrbio a gente tem que conhecer a gente só preserva se a gente conhecer agora vamos pro teatro municipal ai tá cheia eu esqueço gente é muita coisa pra administrar aqui é muita tela quem já assiste quem já assistiu os tours sabe que eu fico louca eu tenho dois monitores e três telas porque uma das telas fica dividida no meio e essa que eu fico aqui mostrando as coisas pra vocês é cheia de aba porque é um monte de coisa que eu quero mostrar pra vocês então é uma loucura é Renata vai me atualizando ai entrou mais se entrou alguma contribuição se entrou alguma coisa vai colocando ai no chat pra eu ler pro pessoal beleza meu moço pega uma água pra mim então vamos lá vamos começar pelo teatro municipal começar falando um pouco da história geral do teatro municipal falar um pouco da parte externa e ai a gente entra beleza quem assistiu já estamos com 18 excelente ó vou lembrar vocês a cada 20 contribuições a cada 20 a cada 10 contribuições a gente faz um sorteio então faltam 2 contribuições pra chegar a 20 e a gente ter 2 sorteios você pode contribuir até o finalzinho tá eu só vou sortear quando acabar tudo ai eu vou avisar ó corre que tá acabando o tempo se por acaso a gente não fechar hoje 20 mas o link fica aberto até amanhã se a gente fechar 20 amanhã a gente sorteia amanhã tá não se preocupa não vai no seu tempo e quem não puder ou não quiser porque você que escolhe você é livre pra escolher se você quer doar ou não se você não pode ou se você não quer doar não tem problema compartilha com alguém chama alguém pra assistir o tour coloca chama a família chama seus amigos compartilha no facebook faz esse tour chegar pra mais pessoas isso já é um pagamento maravilhoso pra mim se você chegou agora perdeu o início não se preocupa esse vídeo fica gravado o tour fica gravado no facebook então fica aqui com a gente não vai embora continua assistindo depois você volta lá no início beleza a gente já falou sobre o teatro João Caetano do Rio de Janeiro o teatro João Caetano de Niterói o teatro Armando Gonzaga fica no Rio de Janeiro também lá em Marechal Hermes e agora de fato vamos entrar no teatro municipal do Rio de Janeiro que é o nosso grande espetáculo de hoje então quem assistiu já os outros tours que eu fiz que eu fiz da Praça Mauá e eu fiz da Cinelândia eu contei um pouco sobre o contexto histórico da época da construção do teatro municipal então eu não vou contar a história toda mas é óbvio que eu vou contar alguma coisa porque quem não assistiu tem que saber né então o Rio de Janeiro tinha se tornado república há pouco tempo menos de 20 anos quando decidem chamar o engenheiro Pereira Passos para ser o prefeito do Distrito Federal e para ele operar diversas reformas na cidade para esquecer esse passado colonial imperial e passar a ser uma nova cidade uma cidade republicana capital desse país republicano que estava em formação então para poder esquecer esse passado e começar esse novo presente esse novo futuro o Pereira Passos que viveu em Paris por muitos anos decidiu botar abaixo grande parte do centro da cidade e construir essa cidade com uma nova arquitetura um novo estilo arquitetônico abandonando o estilo colonial e criando e trazendo esse estilo que a gente chama de eclético que era o estilo adotado pela cidade de Paris então ele decide abrir uma grande avenida ele ele constrói dois grandes aterros o aterro ao norte que é o que hoje é o porto aquela região que inclusive já passou por reforma de novo e hoje a gente conhece como Porto Maravilha deixa eu só beber uma água aqui que eu pedi e não bebi né e a gente tem um segundo aterro que é o aterro ao sul que é a avenida Beira Mar que hoje em dia já está bem longe do mar inclusive e ele cria uma avenida central para fazer a conexão entre esses dois grandes aterros então ele faz essa avenida ele cria uma série de regras para a construção desses edifícios e ele decide que para coroar essa avenida ele vai construir um grande teatro municipal de frente para o mar quem é do rio quem já visitou o rio conhece sabe eu vou virar a câmera para vocês que hoje em dia a gente já não está mais nem perto de estar na beira do mar mas na época da construção o mar ficava aqui está vendo onde está passando esse ônibus eu vou tentar dar um zoom está vendo onde está passando esse ônibus aqui isso aqui deve ser algum frescão é o mar vinha aqui aqui era água para vocês terem noção não tinha esses prédios grandes os outros prédios eram pequenininhos aqui do lado aqui nesse canto tinha um convento super colonial baixinho então a pessoa que viesse ao teatro municipal e subisse no balcão tivesse oportunidade dinheiro suficiente para pagar o ingresso que permitisse ela ir ao foyer ela veria o mar então por conta disso por ser o prédio mais importante mais emblemático da sua avenida foi feita uma concorrência pública para o teatro municipal junto a essa concorrência pública foi determinado que as inscrições não seriam com o nome verdadeiro desses arquitetos ou engenheiros que quisessem participar seriam usados pseudônimos se eu não me engano os pseudônimos que venceram eram Aquiles e Isadora foi teve um empate esses dois pseudônimos tiveram a mesma quantidade de votos nessa concorrência pública e eles foram convidados a trabalhar juntos e criaram esse prédio que a gente tem hoje por coincidência mas nós que somos brasileiros sabemos que de coincidência talvez não tenha nada uma dessas pessoas que ganhou o concurso era o filho do prefeito Francisco de Oliveira Passos ele junto com a outra pessoa que empatou eles se juntaram adequaram um dos não foi muito uma mistura dos dois projetos escolheram um e fizeram as adequações nesse um para construir o que nós temos hoje esse prédio começou a ser construído em 1905 e foi todo feito em apenas quatro anos ele é riquíssimo em detalhes vocês vão ver que normalmente seria muito difícil um prédio com isso tudo ser feito em quatro anos mas ele tinha que ser feito então foi assim a dedicação para ele foi realmente incrível você quer falar alguma coisa? você me olhou assim achei que você ia falar alguma coisa e ele foi inaugurado em 1909 no dia 14 de julho lembra que eu falei que o Pereira Passos o pai ele ele morava em Paris e ele quis transformar a cidade em Paris a gente tem até um apelido para isso ele queria transformar o Rio de Janeiro na Paris dos Trópicos então era tudo tão parisiense que a inauguração do teatro municipal no dia 14 de julho foi escolhido por ser o dia nacional francês é o dia que se comemora a queda da Bastilha então né tudo tudo por ali deixa eu olhar aqui às vezes tem que olhar o chat então Oi Marcinho um abraço pra você quanto tempo um beijo obrigado por estar aqui prestigiando minha live espero que você goste é continuando é a vontade de fazer esse teatro municipal e aí vocês vão rir junto comigo era criar um teatro sem discriminação só que não né gente por que que acontece os outros teatros da mesma coisa que acontecia lembra que eu falei quando eu tava comentando do teatro João Caetano que esse o João Caetano lá de Niterói aquele teatro era considerado o berço do teatro brasileiro porque ele abrigava ele era o único a abrigar companhias de teatro brasileiro os outros teatros que tinham aqui só trazia companhias estrangeiras então a ideia era fazer no Rio de Janeiro um grande teatro que trouxesse companhias brasileiras pra se apresentar e ele seria um teatro sem discriminação porque ele teria diversos níveis mas enfim você só permitir a entrada da pessoa não significa que você não está discriminando ela por que? só podia entrar nessa porta principal aqui da frente só podia subir essas escadarias quem comprasse o ingresso mais caro se você por acaso comprasse o ingresso mais barato a sua entrada era por uma portinha na lateral pela avenida Rio Branco cada pessoa cada tipo de ingresso tinha a sua porta e elas não se misturavam então uma pessoa que comprou um ingresso da Frisa lá em cima ela ia entrar por uma portinha e ela nunca ia conseguir chegar ao foyer ela não ia ter a permissão pra ver tudo que a gente vai ver hoje e tudo que uma pessoa que compra um ingresso vê hoje hoje em dia qualquer pessoa que comprar qualquer nível de ingresso entra pela porta principal a única coisa diferente disso acontece se você chegar atrasado pro espetáculo tá se por acaso você chegar atrasado você não tem acesso pela entrada principal porque eles fecham que você não pode entrar atrasado na sala de espetáculo você precisa entrar pelo salão assírio que daqui a pouco a gente vai visitar nesse salão vocês vão ver que tem umas tvs você vai ficar assistindo o espetáculo pela tv até da hora do intervalo na hora do intervalo aí você pode se encaminhar pra sua poltrona porque as pessoas não podem entrar na sala do espetáculo depois que ele começa é tu tava vendo aqui às vezes eu me perco aqui com o rigo chat é esse teatro na época da construção foi teve certas dificuldades pra pra construção dele porque o lençol freático nessa região é muito alto é antigamente a gente tinha eu vou dar um zoom de volta aqui vocês tão vendo que aqui atrás estão vendo aqui convento de santo antônio a igreja de santo antônio e a igreja de santo francisco da penitência inclusive foi dia de santo antônio no sábado né por causa da pandemia eu não pude ir na igreja eu vou lá todo dia de santo antônio eu vou na igreja mas esse ano tive que fazer a minha oração daqui de casa mesmo vai voltando aqui no pé do morro onde hoje é o largo da carioca tinha uma lagoa a lagoa de santo antônio e essa lagoa ela não era só exatamente ali no largo da carioca né ela era um pouquinho maior e ela pegava até onde hoje é o teatro então se você cavar ali na verdade se hoje se você cavar ali você vai dar de cara com o metrô que o metrô passa aqui nessa rua do meio aqui na 13 de maio é maio né 13 de maio o metrô passa aqui hoje então se você furar você vai achar o metrô mas se você for um pouquinho mais pro lado você vai encontrar água água com muita facilidade além de que era perto do mar né hoje em dia tá afastado mas era pertinho do mar e tinha lagoa então eles tiveram que cavar e tiveram que fazer uma fundação muito robusta pra poder sustentar o teatro porque ele é muito pesado vocês vão ver por dentro que ele é todo de mármore todo de pedra e pra também ajudar na como tipo porta corta fogo porque hoje em dia tem a tecnologia de porta corta fogo de aço revestimento de malha disso daquilo nem lembro agora malha de fibra de vidro enfim naquela época não tinha então as paredes são paredes de granito pra vocês terem noção justamente pra funcionar como porta corta fogo então se vocês repararem eu vou ver se eu consigo virar um pouquinho aqui de lado o prédio do teatro municipal ele é meio tortinho não sei se vocês estão conseguindo deixa eu dar um deixa eu ver se eu consigo virar um pouco aqui ele é meio tortinho a avenida rio branco ela é reta aqui e o terreno do lado de cá é mais assim inclinadinho sabe tipo um trapézio e a gente consegue perceber que ele vai aumentando então aqui na entrada que é onde fica tem a escadaria e tem esse primeiro corpo que é a parte do foie que tem essas duas coisas redondas aqui que são as rotundas ele é menorzinho aí quando você vai pra frente ele dá uma largada que é onde fica a sala de espetáculo lá atrás por trás da da águia ele já é maior que é onde fica a caixa cênica que é onde está o palco o ardimento os cenários os camarim isso tudo então ele dá essa ampliada e o teto é mais alto também eu vou mostrar pra vocês aqui ah eu adoro esse ângulo do Google Street View ah e o Nils está me corrigindo foi não sei falar não sei falar francês Nils foi não sei vocês estão entendendo né eu não sei falar francês desculpa aqui eu adoro esse ângulo gente de cima do teto eu descobri isso aqui eu adoro ficar passeando aqui em cima daqui a gente consegue ver e essas diferenças que eu falei pra vocês ó aqui esse essa parte aqui esse retângulo onde tem o foyer falei certo agora é a gente consegue ver um pedacinho desse quadrado que está aqui ó isso aqui é uma é uma clara boia lá de dentro a gente vai conseguir ver o que tem a sala de espetáculos fica atrás dessa parede aqui nessa parte mais alta e lá atrás um pouquinho mais alto tá a caixa cênica mas eu subi aqui pra mostrar pra vocês alguns detalhes que tem no prédio vou começar pela parte externa vou mostrar pra vocês as alegorias deixa eu ver se eu consigo andar aqui pra frente pra você pra tentar mostrar aqui isso então é a parte de fora do teatro municipal ele tem seis alegorias que fazem alusão às musas aqui fora a gente tem essa aqui da frente é o canto essa aqui é o canto essa aqui é a dança na frente do teatro a gente tem a música e a poesia e do lado da 13 de maio a gente tem a comédia e a tragédia tá são seis alegorias às musas que as musas vem da da mitologia grega elas representam componentes artísticos e científicos são nove musas no total a poesia lírica a poesia sagrada música canto dança comédia tragédia história astronomia e eloquência eu acho que eu falei todas mas aqui ele representou seis que são as seis que tem a ver com teatro ópera dança e esse tipo de coisa beleza a Luciana tá comentando que já teve oportunidade de ir na visita guiada é muito lindo gente é eu eu tô fazendo esse tour virtual adoro fazer esse tour virtual mas olhar dentro do teatro municipal é é coisa de louco é realmente muito bonito então ah o Nilce falou que tá perfeita foi ah consegui ó obrigada ah o Ivan agora já tá vindo com ai gente desisto o Ivan já tá vindo agora foi sabe o que eu lembrei agora é aquele desenho do pato liso ele tenta falar sei lá não sei falar isso gente não sei não sei falar francês desculpa mas então depois de toda essa aula de francês essa tentativa de falar vamos visitar ele por dentro e eu de novo apertei o botão errado ah foi consegui então aproveitando que quem foi que comentou que já avisou a Luciana a Luciana comentou que ela já fez a visita guiada dentro do teatro municipal eu tentei montar esse tour de uma maneira que a gente veja na ordem que o teatro municipal apresenta o prédio pra gente então se por acaso não vai acabar quando acabar a pandemia vamos todos visitar pessoalmente o teatro municipal e quando a gente for lá a gente vai entrar por essa lateral aqui aqui ó aqui é a rua 13 de maio a bilheteria fica ali na frente a gente vai comprar o nosso ingresso na bilheteria e vai ser conduzido a esse hall aqui essa é a entrada do salão assírio aqui a gente tem alguns painéis italianos painéis de mosaicos italianos gente praticamente tudo do teatro municipal veio da Europa se eu não me engano a única parte brasileira do teatro municipal foi a fundação porque granito a gente tem de sobra e a fundação também tem parte em madeira se eu não me engano uma saranduba que é uma madeira muito dura e ela aguenta ficar dentro da água porque né falei do lençol freático para vocês a maçaranduba ela tem problema se você tirar ela da água e voltar de novo ela pode acabar apodrecendo mas se você você seca o solo você usa ela na fundação e depois você deixa a água subir não tem problema ela dura vai embora é uma madeira muito resistente essa essa antessala aqui antes do salão assírio que tem que tem esse mosaico italiano esses mosaicos representam ó é óperas tá então aqui a gente tem tosca ou tosca não sei qual é o nome a gente tem desse lado aqui ó aqui se não me engano é Fausto a gente tem do outro lado tem o Guarani enfim tem diversas obras de arte essas aqui vou confessar pra vocês que eu não sei o nome de todas elas não sei de cabeça até dei uma pesquisada mas não encontrei uma lista específica mas quando a gente visitar lá pessoalmente se você chegar tá vendo aqui vou dar um zoom aqui tá vendo que tá brilhando é tem esse o o mosaico dourado é onde tem o nome aí aqui tá aqui ó aqui é o ato 3 dessa ópera tá e aqui tá o autor da ópera e aqui no cantinho essa aqui tá com a grade na frente deixa eu ver se consigo chegar pra ai entrei não queria entrar volta 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 ai gente tem o Google Street View de vez em quando dá isso aqui ó no canto tem algumas referências a estilos então aqui tem a tragédia e tem Shakespeare porque Shakespeare era um autor de tragédia se a gente virar pra cá tem um guardinha ali aqui nesse deixa eu ver se eu consigo parar aqui na porta aqui aqui nesse X isso consegui aqui tá a comédia e tem Molière e o Aristófanes então em cada canto desse aqui no outro canto e do outro lado também tem um estilo de peça e dois autores tá do outro lado a mesma coisa aqui é a entrada pra Avenida 13 de Maio e lá do outro lado na entrada pra pra Avenida Rio Branco também tem esses painéis de outras obras legal que como eu tinha falado pra vocês é quando você chega atrasado você não pode entrar na sala de espetáculo então você é conduzido pro Salão Assírio que foi construído pra ser um restaurante inclusive vocês já estão já estão vendo as mesas hoje em dia deixa eu chegar aqui me posicionar no meio da sala pra vocês eu quero ficar aqui isso é hoje em dia não funciona mais como um restaurante tá ele é só a sala de espera o nome Salão Assírio eu acho que já ficou claro toda essa decoração que remete aos povos da Mesopotâmia persas babilônios esse salão é todo feito com material francês toda essa cerâmica veio da França pronta só pra montar aqui no Rio de Janeiro todas essas colunas que vocês estão vendo são colunas estruturais elas claro que elas são colunas de adorno mas elas sustentam a sala de espetáculo então a gente está embaixo das cadeiras por exemplo a gente está bem embaixo da sala de espetáculo e se vocês repararem aqui no alto vou dar um zoom aqui pra vocês todas as colunas elas têm no alto essa figura do touro porque o touro pra esse povo persa povo dele da região da Mesopotâmia o touro era a figura de força e de poder então ele também foi usado aqui por ser uma coluna estrutural foi usado aqui pra mostrar a força desse teatro a força dessa coluna que ele está sendo sustentado e é forte esse painel aqui que eu botei aqui no meio ela reproduz a coroação do rei Dario I que foi um rei persa vocês já viram aquele filme 300 de Esparta se bem que hoje em dia 300 não é uma boa referência esse negócio do governo esse povo que está querendo tacar fogo no lugar mas enfim o filme o filme lá original vocês lembram do Rodrigo Santoro dos Xerxes então o rei Dario I foi o pai dos Xerxes o pai do Rodrigo Santoro pra vocês terem aí uma noção onde na história tá então aqui a gente tem o salão assírio aqui é o outro lado que eu falei aqui é a saída pra primeiro pra pra Rio Branco onde tem os outros painéis e aqui atrás nessa portinha aqui as telas que eu falei das TVs onde a gente vê aqui atrás tem os banheiros eu vou mostrar eu não consigo entrar no banheiro mas eu consigo parar na porta pra vocês deixa eu mostrar pra vocês esse é o banheiro das senhoras com cerâmicas rosas e do outro lado o banheiro dos senhores com essa cerâmica azul meninas usam rosa meninas usam azul é bom enfim vamos subir deixa eu ver se tem pergunta deixar aqui pra vocês verem ah deixa eu mostrar pra vocês as outras colunas aqui cadê 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 ai gente as vezes o Google Street viu ele me dá uma canseira eu quero que ele pare no lugar ele não para acho que daqui vocês conseguem ver né essas colunas aqui com essas esfinge né deixa eu dar uma olhadinha aqui não não tem nenhuma pergunta então vamos lá pra parte de dentro então vamos lá a gente tá na visita ou você chegou atrasado né carioca carioca nunca chega no horário nos lugares você chegou atrasado foi conduzido pro salão assírio e depois você foi conhecer a parte de dentro e você chegou na sala de entrada eu vou vir aqui antes de falar dessa dessa senhora que apareceu aqui só pra vocês se situarem eu tô bem em cima da escada tá então você você chegou você não chegou atrasado você chegou na hora você subiu pela escadaria lá da praça da cinelândia subiu pela escadaria passou por essas portas que estão aqui na frente fechadinhas só pra vocês se situarem de onde no prédio quem já conhece quem conhece Rio de Janeiro quem conhece teatro se situar de onde a gente tá beleza então deixa eu voltar pra cá a gente aqui a gente vê a entrada principal aqui a gente tem essas duas obras de arte deixa eu posicionar ela porque eu esqueci o nome tá gente ah essa é a poesia essa é a poesia e a do outro lado se não me engano é a dança eu já vou chegar lá pra vocês verem o teatro municipal é lotado de obra de arte muito é pintura é escultura o próprio material do teatro é uma grande obra de arte então ó eu suei pra ler nome e lembrar obra de arte autor olha foi difícil ah essa aqui por isso que eu voltei porque eu não sei se vocês conseguem ver rapidinho ah não aparece minha câmera tá na frente mas se você posicionar nos lugares certos tem aparece uma colinha aqui no Google Street viu ele mostra o nome da obra de arte se você para exatamente na fotografia então essa é a poesia e aqui do outro lado eu vou chegar um pouquinho mais pra cá aqui a gente tem a dança a dança é um pouquinho mais fácil da gente identificar normalmente a dança ela tá meio assim dançando né e as vezes ela tá com um pandeiro na mão tocando uma musiquinha pra dançar então ela é mais fácil da gente ver essa é a entrada principal aqui na entrada a gente consegue ver essa profusão de cores esses mármores essas pedras não tem só mármore eu vou falar pra vocês é tudo muito colorido é tudo muito ornamentado vou chegar aqui pro meio pra mostrar pra vocês um pouquinho dessa entrada aqui a gente tem várias cores né como eu falei pra vocês a gente tem mármore rosa das paredes o mármore branco da escada são da Itália o mármore preto que é da base tá vendo aqui ó esse mármore preto aqui da base das colunas esse mármore é da Grécia a gente tem os lustres os lustres são ingleses o corrimão o corrimão tanto o corrimão a parte verde quanto os balaústres que é essa parte bege são de onyx não é mármore é outra pedra é onyx da argélia e é isso é isso é o mármore gente é muita coisa é muita pedra é muita cor é isso ah e essa senhora que tá aqui nos recebendo no alto da escada lá de cima quando eu subir vocês vão conseguir ver melhor a imagem essa escultura aqui ela é a verdade então tudo tem nome nesse lugar tá essa senhora que tá aqui nos recepcionando é a verdade essa é a entrada que só os ingressos mais caros tinham acesso só podia passar por essas portas aqui deixa eu virar pra vocês verem só poderia passar por essas três portas aqui e subir essas escadas se você tivesse dinheiro suficiente pra pagar os ingressos mais caros do teatro ok agora a gente vai subir pergunta essas cabeças no fim do corrimão são de onyx também? sim também são de onyx essas aqui né na no início elas são de onyx também é bravo é bravo né André o negócio aqui o negócio é sério o negócio é sério agora gente ó vamos fingir que a gente subiu as escadas fecha o olho fecha o olho comigo vamos lá deixa eu posicionar aqui fecha o olho imagina que você tá subindo essas escadas agora abre o olho você chegou no segundo andar do teatro municipal deixa eu posicionar a gente aqui no meio de frente aqui vamos ficar aqui nesse balcãozinho aqui essa imagem aqui bom aqui de novo como eu falei essa senhora aqui no alto da escada nos recepcionando a verdade então ela tá conferindo tu tem dinheiro mesmo tu só pode subir essa escada se tu tiver dinheiro mesmo se tu tem então tu pode subir ela tá ali ó conferindo ingresso por ingresso então aqui a gente consegue ver bem essas cores né essas colunas desse mármore rosa ah tem um detalhezinho aqui ó bom é teatro municipal né ele foi construído no distrito federal então a gente tem aqui no detalhe ó brasão da cidade do Rio de Janeiro aqui nos detalhes beleza vamos virar de costas pra dona verdade que eu quero mostrar pra vocês os vitrais aqui a gente tem esses três vitrais principais eu vou chegar perto porque eu não sei o que acontece às vezes no Google Street View ele borra algumas coisas mas se eu mudar o ângulo se eu andar eu vou conseguir mostrar pra vocês mas quando a gente terminar de visitar o teatro por dentro eu tenho umas outras imagens em alguns detalhes vocês também vão conseguir ver melhor essas imagens aqui a gente tem esses três vitrais os vitrais são alemães a gente tem aqui o teatro que tá aqui no início também são musas são referências às musas deixa eu chegar mais perto deixa eu mudar o ângulo peraí pra ver se se a gente consegue ver deixa eu andar pra cá deixa eu ver se vai melhorar faz isso comigo não ah foi aqui dá pra ver melhor não tá aquele borrado esse aqui do meio é o teatro a gente consegue ver porque essas duas criancinhas aqui estão segurando as máscaras da comédia e da tragédia tá a gente consegue ver direitinho essa senhora que tá aqui desse lado é a música ela tá tocando um instrumento e é que nem assim aqui de baixo também tá tocando um instrumento e a senhora do outro lado é a dança peraí que não ficou muito bom esse ângulo tá borrado aqui melhorou mas não se preocupa porque eu vou mostrar pra vocês melhor detalhe depois que a gente terminar de caminhar tá eu tenho outras imagens pra mostrar pra vocês aqui a gente tem essa senhora bailando ela é a dança tem inclusive a criancinha aqui tocando um pandeiro como eu comentei pra vocês lá de baixo da outra alegoria a Sheila tá perguntando que esculturas são essas na subida da escada é eu acho que é a verdade não é não qual ah tá as pretas né eu não sei qual o material eu acho que é é ferro a minha câmera tá travada vocês tão me vendo tão me vendo falar oxa foi hein ai tava indo tão bem travou tem muito tempo gente responde aí alô alô e eu voltei de cabeça pra baixo agora foi voltei voltei se existe algo em ouro sim maria tudo que você tá vendo aqui dourado é ouro de verdade tudo 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 aqui ó um douradinho aqui um douradinho ali um douradinho ali lá fora aquela águia lá em cima tudo que você vê dourado é ouro é folha de ouro de verdade tá é isso aí dá muito dinheiro dá muito dinheiro é onde é que eu tava eu me perdi ah tá vamos lá é falei das três dos vitrais continuando aqui no foi deixa eu encontrar uma posição aqui porque como eu falei tudo no teatro municipal é enfeitado tudo tem nome tudo tem um motivo travei de novo acho que não né então deixa eu virar pra vocês aqui em cima a gente tem ui esse ângulo tá ruim esse ângulo tá ruim vamos voltar mais pra cá será que esse tá melhor tá por algum motivo tem um borrado aqui em cima mas acho que dá pra ver então esse é o teto do foyer gente eu vou eu vou falar de qualquer jeito tá vocês estão entendendo esse é o teto do foyer é ele foi feito pelo Eliseu Visconte é o Eliseu Visconte foi quem pintou as principais obras de arte do teatro ele pintou aqui o teto do foyer e as obras de arte que estão dentro da caixa cênica dentro da sala de espetáculo é esse esse principal esse maior que tá aqui no meio que vocês estão vendo é a música e nas laterais um é a lírica a poesia lírica e o drama tá de um lado a gente tem deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui aqui a gente tem um a poesia lírica e do outro lado a gente tem o outro a gente tem o drama ver se eu consigo virar aqui de frente tirar o zoom aqui isso aqui a gente consegue ver gente o Eliseu Visconte ele ele era um artista italiano ele vem aqui pro Brasil ele se forma na academia de artes daqui do Rio de Janeiro é ele se muda pra Paris e ele fez todas essas obras que estão aqui no teatro lá em Paris então tudo isso são quadros que ele fez em Paris e que ele trouxe pro Rio de Janeiro pra colar nos tetos tá então não foi pintado ele não ficou aqui deitadinho pintando ele fez no ateliê ele fez no ateliê dele lá em Paris e ele trouxe isso tudo pra cá tá bom eu vou dar um zoom aqui pra vocês se vocês conseguirem ver é tudo em pontilismo não se preocupa se não tiver dando pra ver direitinho que pela milésima vez tem foto depois dos detalhes disso aqui pra vocês beleza? e já que eu falei dos vitrais que são as músicas o teatro a dança o teatro a música e a dança aqui na frente em cima no teto acima de todos reinando aquela clarabonha que eu mostrei pra vocês lá de fora Apolo o deus o pai das artes tá? Apolo tá aqui em cima teto do teatro recebendo todo mundo você veio ter arte você vai ter arte porque eu vou dar arte para você é... não acabou gente tudo aqui é muito enfeitado então agora a gente vai pras rotundas antes de entrar na rotunda da direita direita olhando pra rua esquerda de costa pra rua enfim não faz diferença aqui a gente tem um piano da Chiquinha Gonzaga tá? esse piano pertenceu a Chiquinha Gonzaga hoje faz parte do acervo do teatro a gente vai entrar aqui na rotunda aqui a gente tem teto do Henrique Bernardelli esse aqui é a alegoria a poesia é a moça que tem a corneta é que tem a corneta é a alegoria a poesia do outro lado tem outra alegoria que é a alegoria a alegoria apoteose a poesia do outro lado é apoteose a música aí a mocinha que tá com a corneta é a da poesia tem uns detalhezinhos é o Henrique Bernadeli que é irmão do Adolfo é Adolfo? Adolfo Bernadeli são os irmãos Bernadeli gente o Henrique fez a pintura de dentro e o irmão fez aquelas esculturas que estão lá em cima no teto que eu mostrei pra vocês lá de cima e nas paredes quem fez foi o Rodolfo Amoedo desse lado aqui a gente tem as danças antigas tá? então a gente tem senhoras desnudas dançando aqui a gente tem dança da Grécia a gente tem dança da Pérsia da Judéia aqui atrás a gente tem de onde? de diversos lugares não tô conseguindo ver gente eu não lembro mais é muita coisa na minha cabeça mas enfim de um lado a gente tem danças antigas e esses arranjos de flores que estão em cima representam flores nativas da região onde tem essa dança tá? tem... o que? olha aí 22 contribuições já temos mais um sorteio continua é vamos pro terceiro gente faltam 8 pro terceiro né Seat chegamos no segundo agora faltam 8 contribuições pro terceiro e olha só hoje eu deixei a tela aqui Tiago a gente já bateu mais de 100 pessoas assistindo a live ao mesmo tempo o meu recorde tinha sido o primeiro com 60 pessoas a gente já bateu mais de 100 tem mais de 100 pessoas me assistindo gente eu vou chorar tô muito emocionada gente porque eu estudei muito pra esse tour gente porque é muito nome é muito artista é muito obra de arte é muita coisa gente muito obrigada muito obrigada Rodolfo isso gente eu tenho um problema com esses nomes eu chamava ah deve ser isso ó porque eu chamava eu chamava de Rodolfo o cara do Belas Artes o nome dele é Adolfo você tem um problema de confundir esses nomes aí pergunta da Vitória desculpa acho que perdi essa parte os mármores são todos reais ou alguma dessa parte é pintura imitando mármore menina tu acha que naquela época alguém ia mentir alguma coisa não brincadeira não é tudo de verdade é tudo de verdade mesmo eu não tinha mencionado você não perdeu nada não tá eu não tinha mencionado isso obrigado por ter feito a pergunta é de tudo de verdade sim pergunta do Carlos Antônio também do BH pergunta do Carlos Antônio boa noite cheguei um pouco atrasado tem problema não menino fica aqui inclusive esse é um recado pra todo mundo chegou atrasado não tem problema esse vídeo fica disponível você consegue voltar acompanha a gente daqui pra frente depois você volta e assiste do início beleza gostaria de saber se pra frente irão mostrar mais sobre outro túnel bondes, pontes quinta da boa vista jardim botânico que estou gostando minha mãe trabalhava de doméstica aí no Rio de Janeiro peraí que tem que apertar aqui que ele escreveu ah eu não tô nos pegar olha a gente tem eu tenho muita vontade de fazer outros tours eu já tenho dois em mente não sei se eu posso contar mas em julho é é é isso aí meu marido tá aqui ó meu paquito aqui do meu lado então eu sei que em julho vão ter dois em junho eu só consegui fazer esse em julho vão ter dois tours e já adianto que um é dentro de um museu também se você quiser assistir pra trás a gente já teve Praça Mauá Cinelândia e Museu Nacional de Belas Artes que foi em parceria com o Vitor que é um guia também da Somais Carioca que é desculpa que é historiador da arte tá então se você quiser assistir os tours pra trás pode assistir eu pretendo continuar fazendo alguns lugares são bem fáceis porque tem esse recurso do interior que o Google proporciona que é o Google Articultura alguns eu tenho que usar ou fotografia ou caminhar na rua pelo Google Street View não é tão fácil mas a gente vai continuar com esse projeto sim com certeza a gente vai continuar e pode dar sugestão pode escrever na mensagem falar o que vocês querem conhecer do Rio de Janeiro que sendo possível com certeza a gente vai fazer tá bom e Carlos muito obrigado você de BH assistindo eu tenho família em BH mas tem anos que eu não vou em BH tem uns 10 anos que eu não visito a cidade mas gosto muito também tem uma arquitetura riquíssima tem uma história maravilhosa muito obrigado por estar aqui prestigiando o tour Karina Fantacite na Europa é muito chique meu amor Rio de Janeiro olha Paris tá pensando o que ai Vitória falando que eu tô arrasando obrigada Vitória olha muito obrigada a todo mundo gente tem muita mensagem Solange obrigada Sheila falando que é a primeira vez que tá aqui que tá adorando Sheila mesma coisa que eu falei pro Carlos se quiser procurar os anteriores procura lá pra assistir que um tem conexão com o outro é claro que eu falo o que tiver de ligação que eu precisar repetir eu vou repetir mas quiser pegar a história completa assiste os outros também Maria Clara falando pra fazer de São Cristóvão Maria o Google Arte e Cultura tem o Museu Nacional inteiro por dentro antes do incêndio é um projeto que já tá aqui na minha cabeça mas esse é complexo eu tenho que estudar muito mas já tá ó tá na agulha vai sair vai sair a Aline tá falando pra fazer um desse sobre a Candelária e congelou a imagem de novo fazer sobre a Igreja da Candelária vocês tão me ouvindo né gente não foge não continua aí eu vou falando a gente tá vendo aqui a câmera já vai voltar é então o único problema da Igreja da Candelária é que eu tenho que ver não foi a questão das imagens por dentro é aquele negócio tem que ver o material vai ficar fazendo barulho aqui se eu continuar tentando foi? vou tentar mais uma vez gente ó rapidinho continua continua não não fujam a câmera vai voltar ó voltei voltei de cabeça pra baixo mas voltei tive que mudar a câmera pro Wi-Fi eu tenho que ver os recursos que a Igreja me oferece se eu consigo entrar as fotos a qualidade das fotos mas deem sugestões que sendo possível a gente vai continuar fazendo tá vamos lá pro outro lado eu achei que esse tour ia ser rápido nunca um tour nunca é rápido comigo falei não a parte de dentro não é tudo muito pontual falar o nome das obras de arte gente um tour nunca é rápido comigo do lado de lá tinha o piano da Chiquinha Gonzaga do lado de cá tem a maquete do teatro essa maquete é a maquete original ela é anterior à construção do teatro e ela foi feita justamente pra ajudar na concepção dele aí lembra que quando a gente tava lá em cima é deixa eu deixa eu voltar aqui isso lembra quando a gente tava lá em cima do teto que eu falei pra vocês que ele vai crescendo que o foie tem um tamanho a sala de espetáculos tem uma mas a caixa cênica é maior é mais alta na maquete a gente consegue ver melhor esse detalhe ó tá vendo aqui essa região aqui da caixa cênica ela é maior e mais larga também porque tem escritório tem camarim tem cenário tem isso tudo agora a gente vai entrar no outro lado da rotunda do lado de lá a gente viu as danças antigas desse lado com senhoras belíssimas senhoras representando as danças antigas aqui a gente tem as casais representando as danças modernas tá aí aqui ó mesma coisa a gente tem a região aqui França e flores dessa região ó aqui Espanha um casal dançando e flores da Espanha deixa eu deixa eu tentar mudar aqui o ângulo pra vocês verem o rosto dessa moça ah não tá com tá borrado é às vezes isso acontece agora eu vou mostrar pra onde a gente vai agora ah gente antes de entrar na sala que eu sei que vocês estão ansiosos pra conhecer a sala de espetáculo a gente não vai entrar na sala de espetáculo ainda a gente vai visitar só um lugarzinho aqui fora antes de entrar essa é a varanda para a avenida Rio Branco aqui a gente consegue ver o Museu Nacional de Belas Artes e eu lembro que quando eu fiz a visita guiada ao teatro ao teatro municipal logo depois da reforma isso tudo que vocês estão vendo aqui gente todo esse teatro todo bonitinho todo dourado todo limpinho pra comemorar os 100 anos do teatro foi feito uma reforma foi feito um restauro né na verdade não foi feito uma reforma porque ele não foi alterado ele só foi restaurado a melhorar as folhas de ouro limpar e esse painel aqui foi quase que um achado porque quem é do Rio quem já teve no Rio alguns anos atrás antes do governo do Eduardo Paes que transformou esse trecho da avenida Rio Branco em avenida de pedestres essa era uma avenida de mão dupla aqui passava carro ônibus caminhão um monte de coisa e esse painel aqui tava todo coberto de fuligem então as pessoas nem lembravam que tinha esse painel de cerâmica aqui então nesse restauro que foi feito em 2009 pra comemorar os 100 anos do teatro eles redescobriram esse painel eu pesquisei em todos os lugares eu não achei nome pra esse painel então provavelmente ele não tem um nome específico mas vocês conseguem ver algumas bailarinas dançarinas tem aqui uma dançarina de flamenco algumas bailarinas à frente do teatro então tem o teatro ao fundo como se elas estivessem dançando ali na praça da Cinelândia tá? e agora o momento mais aguardado por todos nós vamos para a sala de espetáculo só pra dar um gostinho pra vocês eu não vou entrar por aqui eu não vou entrar por aqui mas só pra dar um gostinho pra vocês a vista eu não vou entrar não vou entrar senão vocês vão ver uma coisa que eu não quero que vocês vejam agora mas só pra vocês terem um gostinho da sala de espetáculo com essas poltronas vermelhas de veludo lindas na verdade a gente vai entrar por aqui deixa eu vir aqui pra trás pra gente pra gente poder ver as cadeiras pra vocês conseguirem ver um pouquinho os balcões os camarotes agora deixa eu chegar aqui no meio pra vocês verem a cortina gente a sala de espetáculo ela na inauguração quando o teatro foi construído ele não era um teatro grande ele foi construído pra 1700 pessoas porque aqui atrás deixa eu virar aqui pra vocês verem quando eu subir no palco vocês vão conseguir ver melhor tudo aqui atrás ele era um teatro pra gente que tinha dinheiro né tudo aqui atrás era camarote era tudo camarote então em 1934 foi feito uma grande reforma pra aumentar a capacidade do teatro quando eles fizeram essa reforma eles aproveitaram pra adaptar outras coisas então eles tiraram os camarotes e fizeram o balcão então eles aumentaram a capacidade de 1700 pra aproximadamente 2300 pessoas que é a capacidade atual eles construíram elevadores e eles mudaram o sistema de resfriamento do teatro vocês sabem como era o sistema de resfriamento do teatro eram toneladas de gelo atrás de um ventilador era assim que se faz ar condicionado na época era assim um bloco um blocão de gelo e o ventilador jogando ar frio em todo mundo então eles mudaram o sistema de resfriamento hoje em dia tem ar condicionado mas o ar condicionado é só na sala de espetáculos tá a parte de foyer varanda não tem ar condicionado tá aqui quando foi feito essa reforma além dessa alteração eles aumentaram a boca de cena já ensinei pra vocês quem tá desde o início já sabe quem chegou agora a boca de cena é esse buraco em cima do palco tá é onde onde tá a cortina eles aumentaram essa boca de cena e em cima do procênico que é essa essa barra de cima dá o nome de procênico esse friso acima do procênico gente eu tô falando um monte de nome difícil mas eu juro que eu não vou falar muito não mas é porque esses nomes é legal de falar acima do procênico hoje a gente tem essa pintura também do Eliseu Visconti também pontilismo que é as nove as nove musas recebem as notas musicais é isso é o nome era outro porque assim antes de aumentar a boca de cena ela foi alargada em quatro metros ela tinha um outro nome era o amor e a virtude era o nome da arte anterior quando ele aumentou a boca de cena o Eliseu Visconti ainda era vivo graças a Deus e ele foi convidado a refazer aí ele ampliou esse gente o anterior também eram senhoras nuas tá ele só aumentou e botou mais gente aí em vez de ser o amor e a virtude virou para as nove musas recebem as ondas sonoras as nove musas recebem as ondas sonoras que são as musas que eu falei para vocês das seis que estão lá em cima as nove da mitologia grega que é poesia lírica poesia sagrada músico canto a dança comédia tragédia história e astronomia então elas estão aqui e uma outra pintura também feita por ele que também é super famosa que está no plafom do teatro plafom em casa gente olha para o teto de casa onde está a luz o nome dessa pecinha onde a gente coloca a luz chama plafom pode ser um lustre ou pode ser um simples plafom aqui a gente tem um lustre esse belíssimo luz com milhares de cristais e em volta dele a gente tem esse plafom pintado também pelo Eliseu Visconde que é a dança das horas aqui a gente tem as horas do dia as horas do dia e da noite então a parte vermelha são as horas do dia e a parte azul são as horas da noite tá? ai deixa eu ver aqui a Mari Leide falando que fez a doação obrigada Mari Leide muito obrigada pela sua contribuição obrigada a todos eu agora não estou com a planilha aberta aqui mas assim que terminar a gente for para o sorteio eu vou conferir o nome vou falar o nome de todo mundo que fez as doações continua que ainda dá tempo de concorrer ao sorteio hoje beleza? é meu paquito tá aqui do lado ó e já falei mas tem que repetir quem não contribuiu com dinheiro porque não pode ou porque não quer não importa só de vocês estarem aqui participando chama alguém compartilha isso já é uma ajuda imensa muito obrigada a todo mundo que está aqui então se você pode contribuir muito obrigada se você não pode muito obrigada também você está aqui para mim já é ó maravilhoso é então a gente deixa eu ver se eu falei ah tá lembra quando a gente viu eu falo lembra né porque para mim estava todo mundo aqui eu sei que teve gente que chegou agora há pouco quando a gente estava vendo o teatro anterior que a gente viu o teatro João Caetano lá de Niterói eu mostrei para vocês um negócio que chama pano de boca que é um painel que lá no de Niterói é um painel pintado pelo Buley Marx aqui no teatro municipal a gente também tem um pano de boca só que ele é o pano que na verdade é um pano mas é um painel de madeira não é um pano mas enfim vocês entenderam aqui também tem só que ele tem mais de 100 anos ele é o original do Eliseu Visconde é uma relíquia então ele não pode mais ficar subindo e descendo então ele está preso eu mandei uma mensagem hoje porque eu vi quando eu estava estudando porque assim eu já visitei o teatro municipal diversas vezes eu nunca tinha visto o pano de boca para mim era só a cortina quando eu estava estudando eu vi que tinha uma foto do pano de boca e eu fiquei pensando gente onde é que está isso porque em nenhum lugar tem não tem foto sim tem foto onde eu estudei mas se você vai pesquisar não tem aí hoje eu entrei no facebook na página do teatro municipal e mandei uma mensagem para eles eu falei oi boa tarde eu estou estudando sobre o teatro eu vi que o teatro tem um pano de boca do Eliseu Visconde mas onde é que está? ele está guardado? ele foi removido? eles falaram não ele está lá só que ele não desce mais porque ele tem que ficar preservado e aí eu andando fazendo isso tudo hoje mais cedo para conferir todos os lugares direitinho para mostrar para vocês eu fiquei procurando e eu achei eu vou mostrar para vocês onde está o pano de boca a gente não vai conseguir ver ele aqui no lugar mas daqui a pouquinho quando eu mostrar as outras imagens para vocês vocês vão ver aqui a gente tem um detalhe que assim eu fiquei muito feliz quando eu descobri que de novo gente de novo vem comigo fecha o olho todo mundo agora abre o olho subimos no palco gente eu adorei isso quando eu estava pesquisando eu estava estudando eu falei vou clicar aqui em cima vou subir no palco e abriu a cortina deixa eu voltar aqui deixa eu virar aqui para vocês verem essa é a sala de espetáculo vista do alto do palco gente esse trecho de palco aqui da frente vou virar aqui de ladinho só para chegar um pouquinho para cá para vocês verem a diferença está vendo essa linha aqui deixa eu ficar na beiradinha dele pronto agora vocês vão conseguir ver o que eu estou falando está vendo esse trecho esse primeiro trecho de palco com essa linha preta que está tendo aqui esse trecho de palco ele é móvel então por exemplo se vocês forem no trato municipal para ver uma ópera esse chão não vai estar no alto esse chão vai estar lá embaixo na altura do chão da plateia ele vira o fosso onde fica a orquestra se vocês forem em um balé talvez esse palco esteja lá dentro e o palco esteja mais curto ele vai variando justamente ele tem um elevador está vendo aqui tem uma tem uma vocês conseguem ver que aqui tem uma linha que é uma caixa é um elevador então ele pode estar todo inteiro mas o elevador descer para subir um piano por exemplo ou para usar isso como cenário alguém surgir no meio do palco então tem essa mobilidade e falando sobre o pano de boca quando a pessoa que trabalha no teatro municipal me respondeu inclusive eles me responderam rápido em alguns minutos ela falou que o pano de boca está no mesmo lugar está no alto pendurado aí eu subi no palco e comecei a pesquisar até que eu encontrei gente o pano de boca está aqui está vendo esse painel aqui esse pedacinho aqui no alto da cortina é o painel que o Eliseu Visconti pintou em Paris ele é imenso ele é uma das maiores telas que a gente tem ele tem 12 metros por 13 é muito grande e o ateliê onde ele pintou em Paris não cabia então ele pintou em 3 pedaços e quando ele terminou a obra ele só pôde expor 1 pedaço porque não tinha como expor os 3 lá em Paris então ele expôs conferiu todo mundo viu a obra e ele trouxe de navio para o Rio de Janeiro e montou então está montado está aqui em cima está preservado mas está lá em cima é raríssimo eles descerem esse pano de boca para a gente ver então agora a gente vai entrar um pouquinho no palco só para vocês verem o quão grande é então para vocês terem uma noção a gente tem quase de profundidade de palco o que a gente tem de sala de espetáculo para vocês terem noção de quão grande então o tamanho do cenário a quantidade de coisas que pode ser feito nesse teatro e lembra que eu falei um outro nome esquisito urdimento urdimento é isso aqui gente é tudo isso aqui que está pendurado toda essa cenografia toda essa parafernália isso é o urdimento para encerrar a nossa parte interna eu descobri que tem um caminhozinho aqui a gente vai sair do palco pelo corredor lateral e eu vou encerrar a parte interna do teatro no hall dos bustos que se você entrar pela se você chegar na hora certa né tem que chegar no horário entrar pelo portão principal e o seu ingresso for de plateia você vai passar pelo hall dos bustos e eu não sei gente olha só aqui tem cinco bustos todos os lugares que eu pesquisei nenhum deles me deu o nome dos cinco alguns eu sei quem são eu sei que esse do meio esse do meio aqui é o Pereira Passos esse daqui é o Carlos Gomes esse daqui é o João Caetano esses dois aqui eu não sei quem são e no zoom não adianta não dá pra ler não dá pra ler gente eu não sei quem são esses dois senhores se alguém souber me fala porque talvez esse aqui ai gente entrei peraí esse aqui pode ser o filho do prefeito não sei de fato eu acho que esse é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro na época da inauguração porque não era mais o Pereira Passos eu não lembro quem era não lembro mesmo enfim eu sei três tá bom Pereira Passos João Caetano e o Carlos Gomes esses dois eu não sei quem são então pra encerrar na verdade estou encerrando a parte de dentro do teatro eu vou mostrar pra vocês um pouco das fotografias antigas e alguns detalhes do teatro que eu acho que vale a pena vocês verem que são coisas que tem à disposição no Google Arte e Cultura se vocês quiserem depois com calma pesquisar ah gostei quero andar com mais calma quero ver tudo com detalhe entra lá Google Arte e Cultura só escrever Teatro Municipal do Rio de Janeiro que você vai ter acesso aproveitando que eu encerrei essa parte interna mais uma vez agradecer a quem quem assistiu até agora quem contribuiu fica que falta só mais um pouquinho se você quer contribuir e ainda não contribuiu ainda dá tempo que quando eu terminar de mostrar as fotografias a gente vai encerrar por hoje os números do sorteio tá mas se por acaso até amanhã que é quando o link encerra a gente conseguir número suficiente para mais sorteio amanhã tem outro sorteio tá eu entro numa live no Instagram eu gravo um vídeo aqui sozinho em casa mesmo fazendo esse sorteio para divulgar para vocês não se preocupa tá então quem ainda quiser doar ainda dá tempo vou mostrar para vocês algumas fotografias antigas você quer falar alguma coisa? Souza Guiá Souza Guiá deve ser esse moço aqui né esse aqui será? ou é esse aqui eu não sei eu não sei qual é a cara do Souza Guiá eu nunca vi foto do Souza Guiá não sei mas ó temos mais um temos mais um só falta mais um gente é então deixa aqui eu queria mostrar para vocês o Google Articultura ele além de caminho além de você entrar nos teatros e nos museus ele também faz algumas é como se fossem apresentações de slides contando alguma coisa essa aqui que eu vou mostrar para vocês é uma que ele tem do projeto a inauguração que tem fotos antigas dele ah e o legal também que aqui ó a gente consegue ver uma coisa que eu não consegui mostrar para vocês ó as esculturas do outro lado quando eu estava no telhado eu estava lá do outro lado do telhado que eu mostro para vocês o canto e a dança aqui a gente tem a música e a poesia na frente e a tragédia comédia aqui na lateral e do lado de fora da rotunda a gente tem compositores tá aqui ó a gente consegue ver aqui então eu vou mostrar para vocês é que isso aqui é uma imagem de um vitral esse é um vitral de uma escada não é uma das senhoras que estão lá em cima é um vitral que tem aqui é é o projeto que foi concepido esse era o projeto de um dos arquitetos esse é o projeto Isadora sei se vocês estão conseguindo ver aqui nesse cantinho ó no alto bem aqui assim ó nesse cantinho tem o nome é o projeto Isadora tá que foi um dos vencedores e esse aqui é o outro projeto então esse aqui é o projeto do Albert que foi um dos vencedores e esse é o do Francisco Oliveira Passos que é o Áquila então Isadora e Áquila foram os dois projetos que empataram e depois eles viraram um só vocês conseguem ver aqui ó esse aqui tinha cinco portas o original tem três né esse é o que aconteceu mesmo o projeto final depois da junção dos dois projetos aqui é uma foto da fundação do início das escavações né também lembrando que ali perto tinha o Morro do Castelo ele chegava até ali perto a pedra da fundação aqui opa aqui é uma imagem do ato de colocação da pedra né um álbum que eles fizeram aqui uma foto com os operários aqui os blocos ó essas são as colunas é pedra mesmo ó é maciço tá vendo aqui as peças é o negócio é de verdade mesmo aqui é o início da construção a gente consegue ver as estruturas aqui é a entrada é bem legal de ver essas fotos antigas que a gente consegue ver aqui ó vocês estão vendo aqui eu não consigo dar zoom gente nessa imagem se eu tentar aumentar aqui vai passar pra próxima página mas vocês conseguem ver aqui atrás onde eu tô circulando ó aqui tá o convento ó convento de Santo Antônio aqui atrás ah o Souza Guiaro de Bigode show vou lembrar a próxima vez que eu fizer esse tour eu não vou esquecer mais gente obrigada obrigada gente pessoal que tá falando que tá gostando muito muito obrigado oi ah tá é Karina Maia e Sheila Alves estão falando que estão gostando do tour gente muito muito obrigado quem Marisa Marisa ah vi aqui Marisa Ferreira muito obrigado vocês que estão me acompanhando até agora a gente tá quase encerrando a gente tá quase encerrando tô só mostrando umas fotografias antigas que eu acho que vale a pena essa foto aqui gente é maravilhosa é tá vendo esse morro aqui atrás gente isso aqui é o morro de Santo Antônio ele ele era grande hoje em dia não tem mais nada disso hoje em dia ele só tem o morro de Santo Antônio só tem um pedacinho né aqui vocês conseguem ver onde eu tô circulando aqui em cima era onde ficava o observatório hoje o observatório que ficava aqui é o que foi transportado lá pro morro da Conceição hoje é o observatório do Valongo mas aqui é o morro de Santo Antônio aqui o teatro quase pronto aqui ele já pronto essa foto foi tirada da escadaria da biblioteca né a foto da inauguração dia 14 de julho como eu falei pra vocês que é o dia nacional da França aqui ó Nilo Peçanha eu acho que o outro é o Nilo Peçanha que o Nilo Peçanha era o prefeito é isso aí o outro lá que tá faltando é o Nilo Peçanha então é o João Caetano Carlos Gomes Pereira Passos Souza Guiá e Nilo Peçanha ah descobrimos aqui na inauguração aqui o Oliveira o doutor Oliveira Passos que é o filho do Pereira Passos a ata de inauguração aqui a noite de inauguração o pessoal todo entrando o espetáculo que teve no dia o teatro ele foi concebido com essa ideia de ser um teatro de companhias brasileiras praticamente não aconteceu gente aconteceu a mesma coisa dos outros vinha muita gente de fora na própria inauguração foi tocado uma peça brasileira e as outras peças da inauguração foram peças estrangeiras essa foto aqui lembra que eu falei pra vocês que o teatro ele era pra 1700 pessoas porque era tudo camarote depois em 34 ele foi reformado e passou pra 2300 pessoas então nessa foto aqui vocês conseguem ver como é que era antes deixa eu ver se eu ai peraí fiz fiz besteira deixa eu voltar aqui pra sala deixa eu mostrar pra vocês aqui deixa eu subir no palco só pra vocês compararem deixa eu parar aqui no meio esse é o teatro hoje é o teatro depois de 1934 e esse é o teatro original tá só pra vocês compararem o que que mudou o que que você falou meu amor nilo peçanha era presidente o prefeito souza guiar mas esse pessoal é muito inteligente obrigada eu confundi gente eu falei pra vocês é muito nome isso ai nilo peçanha foi lá visitar aquela terra e ele gostou de ir lá e ai mudaram o nome como que eu não lembrei disso mas que timinha a nilo peçanha não era prefeito era o presidente ai acabei de me corrigir aqui obrigada timinha maria helena falando que tá adorando gente eu vou só terminar aqui eu vou ler todos os agradecimentos senão a gente vai ficar até mano vai dar 10 horas eu falei que eu queria terminar esse torcedo eu não consigo gente eu falo muito vamos correr aqui aqui alguns ah tá tá aqui acabou esse aqui que eu quero mostrar pra vocês porque esse aqui tem alguns detalhes que eu falei pra vocês que eu ia mostrar por dentro ah esse é o pano de boca que eu falei pra vocês que tá preso lá em cima esse é o pano de boca é uma obra chamada a influência das artes sobre a civilização ele tá preso lá em cima a gente não consegue ver mas tá aqui uma foto pra vocês e a próxima aqui tem todas as referências tá então vou voltar na foto pra vocês verem de novo cada pessoinha cada coisinha tem uma coisa então essa grande aqui essa pessoa que está assim alada é a arte e aí tem uma um nome pra cada coisa uma referência pra cada coisa e aqui tá todos os nomes então aqui tem a arte Grécia, Roma Homero Giotto Rafael Vitorul Delacroix tem o Carlos Gomes o José de Alencar o Casimiro de Abreu tá todo mundo aqui tá todo mundo aqui representado no pano de boca aqui é a Dança das Horas que eu comentei pra vocês que fica no plafond lá da 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 Caixa Sênica da Caixa Sênica não da sala de espetáculo a próxima imagem isso aqui é um detalhe pra vocês verem gente é pontilismo então assim é enorme e o cara fez pontinho por pontinho pinceladinha lá por pincelada haja vontade esses são os irmãos Bernadeli o Henrique e o Adolfo Rodolfo o Henrique os irmãos Bernadeli pra não ter erro um fez um fez as esculturas que ficam ah tá escrito aqui ó Henrique e Rodolfo ah tem um nome aqui é que agora tem cola um fez as esculturas as alegorias do teto que é uma parte externa outro fez as pinturas das rotundas aqui a apoteose a música apoteose a música ela tá com um pandeirinho aqui na mão e essa é a apoteose a poesia lembra que quando eu tava vendo eu falei a poesia ela tá com uma cornetinha então tá aqui ó essa é a apoteose a poesia ah vou falar em poesia a senhora poesia que tá lá em cima a senhora música que tá com uma lira o canto e a dança que foi a que eu mostrei de pertinho lá de cima as danças modernas né que são do Rodolfo Amoedo em uma das rotundas do Salão Nobre a verdade que é do Jean Antoine não sei falar o outro não sei falar não sei falar francês gente mas é desse cara aí Jean do Jean a verdade é a que fica no alto da escada quando a gente entra conferindo lá os ingressos se você tem de verdade dinheiro pra pagar aquele ingresso o Apolo que é o pai das artes que tá lá no alto e os vitrais principais que eu falei pra vocês não se preocuparem que tava borrado que eu teria fotos melhores essa aqui é o teatro com as máscaras da comédia e da tragédia essa é a música com as criancinhas aqui a gente consegue ver melhor que essa criancinha que tá segurando uma partitura vocês conseguem ver? ela tá segurando uma partitura e a outra criança tá tocando um quelele não, não é um quelele eu não sei o nome disso mas é um pequenininho parece um quelele pra mim é um bandolinho olha aí tô tocando um bandolinho e a dança que está bailando e a criancinha com um pandeirinho e a outra criancinha batendo palma enquanto ela está dançando ah, tá aqui ó o Guarani é um dos painéis lá do início do tour que eu falei que a gente entrou por uma sala que tinham painéis italianos um deles é o Guarani do Carlos Gomes o outro é Siegfried do Wagner esse é não sei falar francês mas esse é do Molière é Le Bourg não sei não vou conseguir falar isso não Le Bourg ó gente eu amo não sei falar isso gente é do Molière depois vocês pesquisam depois vocês entram no arte e cultura vai estar o nome bonitinho cadê o Nis o Nis está aí para me falar para me corrigir Ivan está perguntando onde ele consegue essa foto do pano de boca então aqui no arte e cultura joga na internet google arte e cultura aí lá dentro na pesquisa você vai em teatro municipal do Rio de Janeiro aí lá dentro tem a foto tem a foto e do lado tem a referência com os numerozinhos é bem facinho de achar mas fica tranquilo que depois nesse post eu posso colocar os links aqui uma foto com detalhe do salão assírio que foi onde a gente começou o nosso tour olha aí qual o nome? então o Thiago está aqui me falando deixa eu voltar lá para vocês esse aqui é um balé o Burguês Fidalgo do Molière olha e aí a gente aprende muito eu estudei para caramba esse negócio mas tem coisa que não dá gente tem coisa que a gente não descobre aqui que eu queria mostrar para vocês quando eu estava no salão assírio e o negócio não parava na frente de jeito nenhum está aqui isso aqui que eu queria mostrar para vocês com essa esfinge gente uma contribuição só que falta para o terceiro livro uma zoominha uma contribuição ou onze para o quarto livro a gente tem que ser positivo cadê o Ivan falou como é que pronuncia deixa eu ver aqui le bourgeois geante homem cara eu tenho uma amiga que é a Luisa ela mora ela está morando agora na França o namorado dela é pra você e se ela estiver vendo isso ela deve estar rindo tanto da minha cara tanto mas tanto obrigado Ivan aqui eu não sei se esse é o último aqui a escadaria que eu mostrei para vocês que tem a verdade aí os as pedras os mármores coloridos e é isso eu não sei se esse é o último eu não sei se esse é o último eu não sei se esse é o último